Olá, eu sou Cristina Ardisson e quero deixar-vos um enorme quiz mesmo de coração para todos os nossos imigrantes, também para todos os nossos portugueses e também como é óbvio para todos os nossos leitores do Jornal Mundo Português. Enorme quiz! Kiss, kiss, kiss! Quero sentir o teu sabor! Ai que coisinha tão linda! Ai que coisinha tão linda!